Gente, deixa eu botar a bola para rolar aqui. Primeiro, qualificar esse tipo de debate. Até há pouco tempo, nós acadêmicos trabalhávamos, discutíamos a PUC na PUC, Unicamp na Unicamp, enfim, com um pouco de contatos e tal, tudo bem, mas basicamente éramos o arquipélago acadêmico. Com essa conectividade atual, está todo mundo conversando com todo mundo, é muito impressionante. Ou seja, a gente passa a saber o que estão pensando na Federal da Paraíba, na Federal do Pará e de Belém e coisa do gênero. Quer dizer, na realidade, a gente está gerando uma construção colaborativa de compreensão do que está se gerando. Todos os debates, por exemplo, em torno da Previdência, em torno da reforma tributária, por exemplo, que o Faniani contribuiu tanto, tudo isso aqui não é só qual é o resultado. É a geração de uma compreensão muito mais profunda do que está acontecendo por muito mais gente. Isso, inclusive, no plano internacional. Isso muda. O meu blog agora, eu sou de uma rede de professores que disponibilizam a produção científica online, eu recebo de outros professores, é tudo online, quer dizer, e a pandemia nos empurrou para dentro dessas lives. Antigamente, para fazer uma palestra em Salvador, eu perdia dois dias, tinham que fazer um projeto para pagar a passagem, essas coisas. Hoje, nós temos a imensa possibilidade de construir compreensões e de construir, digamos, propostas que tenham pé e cabeça. Esse é o primeiro ponto, me parece extremamente importante. Essa discussão que estamos fazendo hoje à noite, ou que foi feita com pessoas basicamente do Rio, não é, Antônio, hoje de manhã, tudo isso aí faz parte de uma construção extremamente importante. Estamos todos conversando uns com os outros, repassando artigos online, e muita mais gente está participando. Eu, na semana passada, tive duas horas de discussão sobre opções de gestão local, tinha cerca de 90 organizações da periferia, de favelas, favelas da Maré no Rio e por aí vai. Não é só bolha de discussão, nós estamos começando realmente a espranhar esse conhecimento, essa compreensão dos mares que assolam o país, digamos, e como intervir. Esse é um ponto. O segundo ponto é que eu estou trabalhando com uma convergência de crises, porque, debater a crise da pandemia, a crise do emprego, a Clube diz, na realidade, nós temos uma catástrofe ambiental, é catástrofe mesmo, não é secundária. É só ver o que está acontecendo com essas queimadas, a contaminação generalizada no planeta da água doce, a liquidação. Nós, em 40 anos, liquidamos 52% da vida do planeta, dos vertebrados, e por aí vai. No ano passado, foram destruídos no mundo 120 mil quilômetros quadrados de florestas originais. Olha isso aqui. Então, tem essa destruição ambiental, esse é o eixo. O outro eixo, a desigualdade. A desigualdade está atingindo níveis absolutamente insustentáveis. Tem a dimensão ética. Os pobres, não foram eles que criaram esse sistema, não são culpados pela zona que se criou. E nem os ricos merecem o que recebem, porque basicamente se trata de mais-valia extraída por sistemas financeiros. Mas é uma desigualdade que simplesmente está gerando a desagregação dos sistemas políticos. Nenhuma sociedade funciona de maneira democrática a partir de um certo nível de desigualdade. E nós temos simplesmente também o argumento econômico. A desigualdade paralisa a economia. No Brasil, as empresas estão trabalhando, mesmo antes da pandemia, com cerca de 70% da sua capacidade. Por quê? Sempre repito uma coisa que eu li no Estadão. Um empresário de bom senso que diz realmente está mais barato eu contratar. Mas para que eu vou contratar se não tenho para quem vender? Nós paralisamos a economia. Essa desigualdade não funciona nem em termos éticos, nem em termos sociais e políticos, nem em termos econômicos. Esse é o eixo estruturante. Quando eu pego todo o trabalho que foi feito, por exemplo, em torno da reforma tributária, é resgatar a capacidade de redistribuição que o sistema tributário possibilita. Portanto, nós temos a catástrofe ambiental, temos a catástrofe social e econômica dessa desigualdade e temos o caos financeiro. O caos financeiro está diretamente ligado às políticas de trabalho. Eu queria lembrar o negócio básico. Nós somos um país de 212 milhões de habitantes e apenas 33 milhões de empregos formais privados. E 150 milhões de adultos. E 33 milhões. Mesmo que você soma um emprego público, 11 milhões dá 44. Ou seja, nós temos uma dramática subutilização da força de trabalho. Todo o sistema financeiro se apoia muito nisso, porque nós tínhamos uma forma de exploração e de reprodução da desigualdade, que era por meio dos salários. Para você explorar através de salário baixo, pelo menos você tem que oferecer um emprego. Hoje, a extração do excedente social através do endividamento das pessoas, isso se generaliza a qualquer pessoa numa favela que está desempregada, mas que tem o cartão de crédito no bolso, ele paga as tarifas do cartão, ele paga as taxas de juros na faixa de 250% sobre o rotativo do cartão. Queria lembrar que no Canadá não é 250%, é 11% ao ano. Nós somos uma crescência. Quer dizer, gerou-se um caos, literalmente, porque, em vez do sistema financeiro ajudar justamente a restaver os equilíbrios em termos do meio ambiente, em termos da desigualdade, em termos da inclusão produtiva das pessoas, o sistema, os números que o Antônio levantou, os 42 bilionários, que em quatro meses de pandemia aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais, ou seja, seis anos de Bolsa Família, para 42 pessoas em quatro meses de pandemia, quando a economia está caindo, eles aumentam brutalmente sua renda. Não é preciso fazer grandes teorias econômicas para entender que simplesmente estão sugando a economia e paralisando ela no que internacionalmente já se chama de extractive capitalismo, capitalismo extrativo. Isso mudou profundamente com o que era, o que a gente conheceu, o capitalismo, que tinha dimensões interessantes. Eu uso o exemplo do produtor de sapato. O cara, a gente pode xingar que está explorando seus trabalhadores, mas ele está produzindo sapato, o que é útil, ele está gerando emprego, o que é bom, e está pagando imposto. Quer dizer, esse era o capitalismo industrial no século passado. Hoje isso se deslocou profundamente porque rende muito mais você fazer aplicações financeiras do que fazer investimento produtivo. Isso permite justamente a gente entender por que tantos bilionários... Agora saíram os dados da Forbes, 238 bilionários, a esmagadora maioria disso são acionistas ou banqueiros, enfim, é pessoal da área financeira. Fazer aplicações financeiras rende mais, o Piketty demonstrou isso, ou seja, temos um deslocamento profundo. Então, é muito mais do que emprego. Deixa eu puxar mais diretamente para como eu vejo que se juntam o problema da renda básica e o problema do emprego é que nós não temos falta de recursos. Se eu pego o PIB do Brasil, 7,3 trilhões, dividido pela população, 212 bilhões, isso dá 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas. 11 mil reais por mês por família de quatro pessoas, o que a gente produz de bens e serviços. Você pode ajustar isso, porque produto interno bruto tem, enfim, amortização, tem essas coisas. Arredonda para 10 mil. Mas, de qualquer maneira, o básico é o seguinte, é só reduzir um pouco a desigualdade, usar, por exemplo, sistema tributário para isso. Dá para todo mundo viver nesse país de maneira digna e confortável. Nós não temos falta de recursos para assegurar, por exemplo, uma renda básica universal no Brasil. Inclusive porque ela dinamiza a economia através do consumo e isso volta para a economia. Não é um gasto, é um investimento. Essa, para mim, é a dimensão estrutural desse desafio. Não sabemos o que funciona em termos do que a outra parte que levantou o Antônio Martins, que é o problema dos comuns. Eu trabalho como ordem de grandeza, eu trabalhei em países ricos e pobres, enfim, em sistemas de planejamento. A ordem de grandeza é o seguinte, o bem-estar das famílias, cerca de 60% depende do dinheiro no bolso. Você pagar o aluguel, pagar o transporte, pagar o supermercado, coisa do gênero. 40% é o acesso aos bens de consumo coletivo. Você faz compra no supermercado, você não compra uma delegacia, você não compra um hospital, não compra uma escola, você tem que ter acesso. Então, esse equilíbrio entre assegurar o dinheiro no bolso, algumas coisas não podem faltar a ninguém. Isso é, inclusive, muito mais caro para a sociedade não assegurar esse básico. Agora, equilibrar uma renda básica e as políticas sociais, o acesso, não é possível você ter uma pessoa que não possa, que não tem dinheiro, por exemplo, como se dá nos Estados Unidos hoje, não tem dinheiro para levar um filho para um médico, por caramba. Isso aqui não é questão de leis econômicas, isso é uma questão de decência humana, é uma questão de justiça. Então, esse equilíbrio entre as políticas sociais, as políticas de renda básica e a reorientação do sistema financeiro de maneira, não só, que ele seja mais justo, mas que ele remunere as pessoas proporcionalmente ao seu aporte produtivo. quando o Martin Wolf, do Financial Times, economista-chefe do Financial Times, ele escreve no Financial Times esse sistema perdeu sua legitimidade, é que essas gigantescas fortunas que aumentam no meio dessa crise é por parte de gente que não está produzindo rigorosamente nada, pelo contrário, está dificultando o investimento e está paralisando a economia pelo travamento do consumo. Deixa eu fechar só com essa coisa elementar, as pessoas complicam tanto a economia, é usar um pouco de bom senso. O empresário produtivo não precisa de confiança, de discurso ideológico, ele precisa de gente, consumidores com dinheiro para ter para quem vender, isso significa mais justiça econômica, redistribuição, ele precisa de juros baratos para poder financiar a produção, é tão simples assim. No Brasil você não tem nenhuma coisa, nem outra. Eu trabalho muito com os dois eixos novos de extração do excedente da sociedade, um, é através do endividamento das pessoas, das empresas e dos governos, e dois, é o processo extrativo de superdividendos que leva a uma quebra do reinvestimento nas empresas para alimentar acionistas, para alimentar bolsas, diversos tipos de especuladores. para mim, Antônio e Eduardo, para mim, esse negócio, esse sistema se tornou desfuncional. Não são correções aqui e ali. Certo? Quando eu pego, e eu vejo a UNCTAD, o Agente das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, publica o volume Global Green New Deal, um novo pacto global, verde, respeitador do meio ambiente, quando eu vejo o Green New Deal que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, quando eu vejo o Instituto Roosevelt que escreve novas regras para o século XXI, o New Economic Foundation que escreve novas regras para a economia, nós estamos todos buscando um pacto. Quer dizer, essa convergência de crise, a crise ambiental, a crise social da desigualdade, o caos financeiro e a pandemia em cima disso, está nos colocando frente a isso que também você caracterizou, Antônio, como crise civilizatória. Nós estamos buscando novos rumos, novos pactos. E, para mim, economia não são mecanismos, leis, são regras do jogo. Não há nenhuma lei que defina, lei econômica que defina que na Finlândia o professor de escola primária ganha a mesma coisa que um engenheiro com um advogado e no Brasil o professor de escola primária ganha o que ganha. São relações de poder, são regras de jogo, não são leis econômicas. Eu acho, para mim, essas discussões que a gente está levando, o importante é o seguinte, a gente vai gradualmente entendendo o que o bom senso dita em termos de redistribuição, de políticas ativas de emprego, de transformação do sistema tributário, do controle das evasões para os fiscais, enfim, um reordenamento, um rearranjo do conjunto da nossa economia. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.